Música 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 Fala pessoal, beleza? Começar um vídeo, que eu não ia gravar E mesmo não, mas treta chega, né? Fazer o que, né? Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Ernero E bem vindos ao canal OLDGAMERS E aí galera Já conferiram o GAMES WITH GOLD desse mês? Senhor amado, hein Quando você acha que não dá pra piorar Cara, putz, mano Já que ainda Pode ter alguém que fale assim, ah, mas esse mês Vem Força Horizon 5 No Game Pass, tudo pô, ótimo Mas cara, eu acho que você tem que balancear Os dois serviços, né cara? Mês passado Já não foi aquelas coisas, a gente ainda teve Resident Code Verônica, que é sensacional Mas velho, olha isso aqui, cara Começando com Moving Out, velho Puta, joguinho bobo, galera Bobo, bobo, bobo Também tem gente que gosta, tá ligado? A produtora me ofereceu, aí eu fui olhar os vídeos Eu falei, ah não, cara, eu não quero esse jogo não na boa Não vou fazer vídeo disso aqui, não Cara, não me desceu Sei lá, cara, não é Ah, não sei nem o que falar, galera E vocês viram, né? O vídeo já começou com o Getúlio ali Quando eu ponho o Getúlio de meme ali, fica o negócio a ser treta Galera, então tipo, infelizmente Playstation eu não vou passar pano, tá ligado, galera Espero que eu não decepcione ninguém Aí, se tem alguém que seja fã Cara, aqui eu sou totalmente neutro, tá ligado? Já que dá porrada, eu dou porrada Eu não comento muito de jogos da Aliás, eu nem comento de jogos da PSN Plus Porque eu não tenho um Playstation no momento Então, cara, pra mim não cheira e não fede Eu tenho um Xbox One fed Por isso que eu comento mais dele O canal aí mais focado no Xbox por até um, né? Então, vocês vão ver Conforme, sei lá Tipo, tiver com PC melhor Eu, Deus quiser, tiver com Playstation 4 ou 5 Então, vocês vão ver Eu tá falando deles também Falando bem e falando mal Igual o que eu faço no Xbox hoje Bom, eu acho que todo mundo aqui do canal entende isso É mais pessoas novas que vão chegar Os fãs que já são... Galera que já é do canal aí Que já é inscrito, já é amigo Já sabe como que é Vamos pro Deadlands, galera Hum, rapaz Esse aqui eu vou falar cheio de dedos assim Que é um jogo que eu não conheço Tá em pixel art Provavelmente é jogo de indie, tá ligado? Então, eu vou... Vou dar aquela... Aquela carta de... De... Vou conferir antes, tá ligado? Pra... Não vou sair criticando porrada no joguinho, não A gente tem até 16 e 90 Eu vou estar jogando meu Forza também Então, capaz que passe batido Aí sim Aí vem o Rocket Knight Cara, é um jogaço do 360 Eu joguei muito no meu 360 Quando eu tinha o... O... Como que era? É... Ah, eu não lembro do estravamento que tinha Olha lá Ah, eu não lembro mais o nome do estravamento Não sei que eu tinha aquele estravamento muito louco Que rodar os jogos do HD lá E rodar a pirata mesmo nele Tô nem aí Eu não devo nada a Microsoft Devo nada A nenhuma... Nenhuma... Empresa, então eu falo mesmo Rodar a pirata mesmo O que se dane? Galera, eu adorava o Rocket Knight É um jogo muito legal Só que... Ele não está na Live BR, galera Dá uma olhada aqui, ó É... Então... Será? Será que a gente vai tomar na Jabiroca de novo? Vamos por outro? Vamos colocar um Demol de novo? Ou Hidro Thunder? Só falta, né? Demol já deram umas 5 vezes Hidro Thunder também não deram poucas vezes, cara Então... É difícil, né galera? Sei lá que jogo que vão colocar aí Mas... Complicado, pessoal Cara, eu espero sinceramente que pelo menos dê pra pegar na Live americana Mas às vezes tem que ficar fazendo gambiarra, né? Toda vez que você for jogar Você tem que mudar a região do console pra... Pra Estados Unidos, tal Se você tem um Xbox Series Pô, vai... Em 10 segundos ele já reinicia Se você tem um Xbox Fat igual eu Você sabe a demora que é pra reiniciar, né galera? E, pô, é sacanagem Tem que ficar fazendo gambiarra Por causa da uma preguiça que os caras tem De não passar o jogo pra cá, né cara? Pô, pelo amor de Deus, véi Essa... Sinceramente, cara Eu vou falar rasgado mesmo Eu não ia falar, mas eu vou falar É, tá bom Não, tô nem... Vou falar mesmo, véi Porque é o que eu queria falar Que eu não posso falar E vocês vão ter que me segurar Vocês vão ter que me segurar, pô É sempre certo Pô, essa porcaria dessa Xbox Brasil Eu não faz droga nenhuma É um bando de vagabundo que trabalha nessa aí, cara Fica fazendo Caralho, o maluco é brabo Porra Ah, e você vai no Twitter Ah, e temos videozinho aqui Com um youtuber famosinha Jogando Age of Paris 4 Pô, beleza Mas não faz nada pela comunidade, velho Pô, todo mundo Você vai lá, toda postagem Tem a galera lá batendo firme Falando, ó Cadê as legendas do Skyrim, né Da edição de aniversário Lá em português Os caras nem tchum, galera Nem pulando a bala com a gente, sabe Pra tentar fazer alguma coisa Pelo amor de Deus, cara Pô, coloca um cone Lá vai ser melhor que esses caras Que tão lá hoje Que eu nem sei quem é E tô cagando Se for seguidor do canal Então vai se desescrever Eu tô cagando, velho Caralho Porque, cara Os caras não fazem nada Pelo público BR Que nem Tinha uma galera lá antigamente Que mandava ver, cara Eu esqueci o nome do cara agora Pô, esqueci de ter o nome do cara lá O cara tem até um canal agora lá Também esqueci o nome do canal Eu também tô bravo Tô bravo Mas, enfim O cara era um monte de gente boa lá Eu conheci ele na BGS O cara era super gente boa Mas, mano Tô caro o cara de lá, tá ligado Tô caro toda a galera da hora de lá Só ficou os puxa mesmo, né Mas, enfim Vamos pra frente Aí temos Lego no rabo Galera, não vou dar uma de DK, não Não tenho nada contra a Lego Sinceramente, eu não gosto dos jogos do Lego Não acho legal, assim Cara Sei lá Os filmes eu até acho legal As animações lá Achei divertido Achei engraçado Eu normalmente Eu pego os Legos no Games If Gold Fica lá, cara Nem pra fazer uns Gzinho lá Eu uso, galera Mas tem quem goste Então eu vou respeitar, tá ligado Não posso também dar uma igual de DK De sair metendo pau Tem muita gente que tem filha Que joga Machadeira mesmo O filhinho do Machadeira deve jogar Ou em breve vai estar jogando Tem outros amigos aí Que tem filhos também Cara, minha baixinha Quando era mais nova Também jogava Então, cara Não vou meter o pau, tá ligado Deixa assim mesmo Mas, na boa, galera Vamos ser realistas Já não é de hoje Que tá decaindo demais O... O... A qualidade do Games If Gold Hoje, hein, cara Meu, na boa, cara E agora Na minha opinião, galera Também tá caindo a qualidade Do Game Pass Ah, mas você quer Triple A todo mês Não, galera Não é isso Mas, cara Tão enfiando O cara já piroca ali, velho Pô Viu os caras fazendo O maior alarde Daquele jogo de caça Lá Que entrou ontem E tal Nossa Lançado direto No Game Pass Falei Caraca, mano Isso é igual Outriders, né Tipo, pô Jogaço Cara Joguei 20 minutos É um Esse combat de talbate Velho Pô, na boa, galera Não dá não, cara E joguinho fraco, velho Não é porque foi lançado No Game Pass Que o jogo é bom, tá ligado Jogo bom vai vir Semana que vem Que é Força Horizon Vai vir mês que vem Que é o Halo Infinite O Infinite Mas, cara Games with Gold Tá fadado ao fracasso, cara Meu, na boa Tira o Games with Gold Faz uma parceria com a Ubi Cara Não tem agora Aquele plano dela Ó, pessoal Agora tem esse Ubisoft Plus Pô Coloca isso aqui, né Ele só é pro PC Tá ligado Sensacional Os jogos Praticamente lançamento Já tão lá Assassin's Creed Valhalla Watch Dogs O próprio Far Cry 6 Que acabou de sair Tá tudo disponível no PC Pô Faz uma parceria Igual fez com a EA Cara Enfia dentro do Game Pass Ultimate Ali Coloca um preço Sei lá Uns 10 reais mais caro Opcional, tá ligado Não precisa Acho que também Não adianta Porque não é todo mundo Que gosta de jogo da Ubi Mas põe lá Com mais 10 reais Você tem o Ubisoft Plus Faz essa parceria E substitui pelo Games with Gold Eu põe 10 reais a mais Sabe Eu acho que já tá de bom tamanho Porque senão O Game Pass Ultimate Ia ficar muito caro Quase ninguém ia querer pegar Ou pega como opcional Ah Sei lá 20 reais a mais E você tem o Ubisoft Plus Pô Tá ótimo, meu Mas cara Precisa se mexer Velho Não tá dando assim Não tá Não tá na liderança Destruindo Não que eu ligue pra vendas Mas a gente sabe Cara Que Como a Sony Tratou na época do Play 3 Ela tava atrás do Xbox A gente lembra Como que ela veio Arregaçando Nos jogos Da Da Plus Ali Pô A própria A própria Sony Ela já deu XCOM 2 Praticamente no lançamento Na Plus Ela deu Final Fantasy 7 O remake Que ainda nem chegou Pra gente No Xbox Já foi dado Na Plus Sabe Também Mas é Agora também Tão decaindo Mas cara Acho que era a hora Tipo de Pô Tem o Xcloud Tá arregaçando Tá arregaçando Cara Só apaixonado Pro Xcloud Melhor coisa que aconteceu Tanto que eu vou conseguir Adiar Aliás Também Não ia ter outra opção Mas pelo menos Assim Eu não vou ficar tão fora Eu e muita gente Não vai ficar tão fora Dos jogos da nova geração Porque a gente consegue Pelo menos os jogos Da Microsoft Ou os jogos que estão No Game Pass A gente consegue jogar Pelo Xbox One Então foi o caso Do The Medium Que eu já joguei Praticamente Tô na metade do jogo Já Eu acabei não gravando Os outros vídeos Mas eu tô na metade Quase no final do jogo Pelo que eu tô vendo E tô jogando direto Apesar que eu tô jogando Pelo PC Não tô jogando pelo Xbox Que pelo navegador Não ficou tão bom assim Pelo menos no ano Ficou tão legal Eu tô esperando sair Provavelmente Segundo o Jadson Provavelmente em dezembro Já deve estar saindo O aplicativo Pro Xbox Pra rodar Nativamente O Xcloud nele Mas até lá Eu tô rodando no PC Tá da hora Então tipo Não vou precisar Saltar a geração Isso eu achei ótimo Mas cara A sacada genial Era esse Ubisoft Plus Aqui galera Não sei se vocês concordam Comigo Discordam Cara Ninguém é obrigado a concordar Pode falar aí nos comentários Se você achar que eu Mano Que eu derrapei No que eu falei nesse vídeo Eu dei muito rage Meu Pode falar Não tem problema Galera Vocês sabem que além de inscritos Vocês são amigos Pessoal Só pra fechar o vídeo Então Só aproveitando Como eu já comentei No vídeo anterior Não sei se todo mundo viu Agora tem o apoio Esse do canal Quem quiser dar uma força Pro canal Beleza galera A partir de um real Tá aí o link Beleza Então vamos lá Se não for inscrito No canal ainda Se inscreve aí Dá aquela porrada No sininho Deixa o like Pra valorizar o vídeo Do canal Beleza Grande abraço A todos OU Gamers Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí